E calvoi, indireta, meu Aí, calvoi, vinha Sancho Sancho, meu Senta, eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Senta no cavalo Só pra levantar o rato Senta no cavalo Só pra levantar o rato Senta no cavalo Só pra levantar o rato